Fala aí, galera! Nightwolf é aí mais uma vez com vocês e voltamos aí com Von Rhein. Pessoal, fiz algumas mudanças aqui na base, ó. Finalmente fiz o baú de ferro. Ele tem um espaço bem maior, certo? Bem maior não, né? Seis espaços, na verdade. É seis? Acho que é seis. E arrumei, ó. Pele e Madeira, Drops e Arsenal. E aqui eu vou guardar... Ainda não terminei, tá? Raros e... Fortuna, né? Que seria dinheiro. Tudo que envolve dinheiro, ó. E olha só que interessante. Usando aquele item do boss da... O Massa Óssea, eu consegui encontrar isso aqui no prado, em um baú. Colar de pérolas. Eu só não sei se dá pra fazer alguma coisa com ele, pessoal. Mas, de qualquer forma, vale... Trinta. É, esse aqui é o que vale mais mesmo, ó. Sessenta, mano. Não, vinte, né? Vinte, dez... E trinta. Ah, não. Esse aqui é o mais valioso. Esse aqui, ó. Ah, legal. Fecha aí. Bem, galera. É... Eu consegui fazer e terminar a armadura de lobo, ó. Nível três e nível dois. Certinho? E eu consegui também uma cabeça de draco. Ué, por que aqui tá aberto? Cabeça de draco, quer ver? Aqui, ó. E liberou pra mim fazer o elmo de dragão, mano. Elmo de dragão, hein? Cadê? Aqui, ó. Elmo de dragão. Só que eu preciso de duas cabeças dele. Conforme o tempo, a gente pega, né? Então, é isso. Ó, troquei aqui também todos os baús. Fica melhor, né? Aqui só vai ser comida. Beleza? E mais o quê? Aqui, itens para fazer flecha. E aqui, vamos dizer assim, meu baú pessoal. De comida feita também, poção, né? E por aí vai. Galera, o seguinte. Eu fui naquela montanha. Na última gameplay. E, mano, não achei nada aqui. A gente vai ter que ir pra outro lugar, certo? Não tem nada. A gente vai ter que procurar mais uma vez. Então, vamos lá. Prata eu peguei bastante. Eu peguei mais ou menos aí... Eu minerei uma... Umas cem, mais ou menos. Certo? Aí eu consegui fazer a armadura lá. Eu já tinha um pouco aqui também. E sobrou bastante, ó. Tem bastante, tá vendo? Então, por enquanto, não vou precisar pegar prata. Tão cedo, né? Coloca aqui já. Ah, e deixa eu ver os javali, né? Esqueci, mano. Olha o tanto de javali, mano. Meu Deus do céu. Caramba, cara. Olha isso, galera. Vou ter que matar, né? Fazer o quê? E ó, saiu update novo hoje, né? Um petzinho aí. E eu vi que ele reduz a chance do lobo gerar filho. Não sei se estava roubado ou fora do comum, mas diminuíram drasticamente. Belezinha? Então, quem estava fazendo lobo aí a rodo, agora não vai conseguir mais. Cara, não sei se mudaram isso também, mas tá muito hard pegar esse lobo aqui, viu? Tá muito hard. Jogo comida pra ele, espero pra caramba. Eu acho que eles aumentaram a dificuldade, viu? Eu tenho certeza. Se for contar, eu já joguei aqui pra ele mais de... Mais de 20 pedaços de carne, peixe e por aí vai, tá ligado? Bem, fazer o quê, né? Deixa ele aí. Bora. Como a gente vai explorar de novo... Não, e o medo de morrer, né, galera? E o medo? Eu vou ter que arriscar, mano. Eu vou ter que arriscar, tá ligado? É o jeito, né? É o jeito. Certo? Bem, vamos lá. É interessante, ó. Ele vai frear primeiro, ó. Ele tá parando. Porque eu estava dando ré. Aí ele vai pegar impulso ainda. É trampo, hein? Estou pensando aqui comigo. O que causa mais dano na serpente marinha? Porque enquanto eu estiver velejando, eu posso tentar matar. Com arco, né? O que vocês acham? Dá pra me arriscar. Eu só não posso cair na água. Porque assim, se eu cair na água e ele estiver com as velas levantadas, já era. Eu vou ficar pra trás e vou morrer. Não posso arriscar, mano. Desse tamanho? Oxi. Não, mano. Será que é o bichão que o pessoal falou que é uma ilha? Não pode ser, né? Ele anda? Bem. Deixa eu fazer o teste agora, né, mano? Aproveitar aqui. Peraí, peraí. Peraí, galera. Tô com medo aqui, mano. Que legal, hein? Caramba. Não, é uma ilha mesmo, eu acho. Para aí, cara. Ai, que medo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pera. Peraí, galera. Mentira, mano. Eita, moleque. Que isso? Que tina, que tina. Peraí, ele tá... Ele tá assim... Ele tá se mexendo? 22. Meu Deus, ele tá se mexendo, eu acho. Peraí. Corre! Meu Deus, como que eu subo aqui? Cadê? Ah, entendeu. Ele afunda. Que legal, mano. Caramba, isso aqui foi muito surreal. Eu peguei quantos aqui? Cadê? Um fragmento de concha. Bem, a gente vai ter que ver na base o que faz, né? Apareceu ali, mas eu nem prestei atenção, mano. Eu vou marcar aqui porque talvez ele suba de novo, né? Sei lá. Não sei como funciona. Vou colocar aqui. É... Ilha da tartaruga. Tartaruga. Aê. Certo? Bem, vamos continuar. Nossa, o vento está a meu favor. Haha, mano. Aí sim, cara. Aí é muito bom, hein? Olha. Serpente. Ô, tem uma ilha aqui, tem uma ilha aqui. Mas não é montanha. Não é montanha. Já vira pra lá. Come um mel. E um peixe. Mano, aqui é uma ilha enorme, galerinha. Olha lá. Você está com muito frio. Já pensou se dá pra fazer uma fogueira no barco? Nossa, ia ser muito top, cara. Né? Em um esqueminha de pedra. Ia ficar muito legal. Muito legal. Eles têm que colocar. Ia ficar perfeito. É que está noite. É que está noite. Pra gente ver as coisas é meio complicado, né? Brincadeira. Espero que futuramente eles coloquem navio maior. Pra gente colocar fogueira, cama, cozinhar, colocar móveis. Ia ficar muito legal, hein? Imagina. Viver no jogo como nômade. Só passeando de navio entre as ilhas. Ia ficar legal também, né? Fala aí. Ó, eu já passei, galera, do ponto. Mas... Como está noite essa merda? Eu não consigo ver nada direito, cara. Nada. Brincadeira. Na verdade, eu vou ter que parar aqui. Hã? Uma casa no meio do nada? Ai, caramba. Vai bater, vai bater, vai bater. Aqui seria o quê? Se aqui for floresta negra, me ajuda. Vai dar aqui, mais ou menos, ó. Será, mano? Ah, vamos lá, né? Custa nada. Freia, meu filho. Aê. Beleza. Ai, que maravilha. Floresta negra. Descansado, conforto 4 e carne de carvão. Acho que isso aqui está bom para me levar, mano. Só come um desse aqui, não, não vai dar. Não, tudo bem. Bora. Sem perder tempo, cara. Sem perder tempo. Quando não está noite, é uma tempestade. Para ferrar minha visão. Brincadeira, cara. Ai, vou te falar. Até que isso aqui é bom. O que é isso? Ai, os merdinha. Mas que saco, cara. Ah, meu Deus, viu? Ah. Morre aí. Metal negro, né? Nem vou pegar isso aí agora. Opa! Opa, montanha de gelo aqui, galera. É isso aí. Muito bom. Olha isso aqui, galera. Olha a minha vida. Olha a minha vida, gente. Meu. Tem hora que é chato demais, cara. É complicado, hein? Complicado, mano. Galera, vou te contar. Tudo porque ali embaixo está chovendo. Ai, ai, viu? Vem, lobo. Vem. Vem logo, vem. Fica aí dançando para lá e para cá. Ah, boa. Ah, boa. Não pega mesmo. Me dá a carne, que é mais importante. Vou até pegar isso aqui, ó. Porque, né? Se acontecer de novo, eu pego a fogueira. Certo? Ovo de dragão, ovo de dragão. Nem vou pegar porque eu não quero peso. Obesidiano, eu posso guardar no navio. Né? E é facinho pegar ela, ó. É, galera. Parece que aqui é outra montanha. Na verdade, tem mais coisa para lá, né? Eu vou até o fundo aqui. Ela se estende até lá. Ah, eu vou andar tudo. Não tem problema, não. Eu estou fortinho já. Esse bioma, para mim, não é mais perigoso. Olha o que tem ali. Lox. Aqui é planície. Planície com gelo. Que legal, né? Pegou? Pegou, pegou? Fica parado, meu filho. Isso. Ali tem mais uma parte. Eu vou dar uma olhada ali. Eu posso tentar pegar a carne desse Lox, né, mano? Ajuda pra caramba, né, velho? O que vocês acham? Será que vem os dois? Peraí, ele foi embora? Ah, mano. O bicho foi embora, cara. Vem em mim. Eu acho que ele não está me vendo, né? Pode ser isso. Pode ser isso. Nossa, eu estou ruim para acertar, hein? Só gastando flash. Olha. Caramba, cara. E ele corre que nem o servo. É uma chatice, ó. O servo fica parecendo uma barata tonta. Ah, muito bom. Muito bom. Será que eu consigo dar uma espadada nele? Será que eu aguento segurar um ataque dele? Ah, eu quero testar, mano. Não, 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 não. Ele é muito forte. Olha o dano de molhado, o dano de molhado. Eu vou morrer. Ah, meu Deus. Não acredito. Que merda, cara. É, mas ele vai estar com a vida baixa, né? Só que agora ferrou, porque eu andei muito. Eu andei muito ali. Se eu... Vixe, eu vou ter que ir na cautela por causa do lobo, cara. Eu morri à toa, mano. Que porcaria. Como desse aqui. Vou ter que levar uma cura. É o jeito, né? Descansa aí, descansa. Conforto, vai. Vai, meu filho. Se eu pegar... Eu vou até trocar, porque... Esse aqui eu não vou usar agora. Ali. Eu vou pegar... Qual que é? É esse aqui, né? Resistência. Ah lá, esmagador, cortante e perfurante. É, esse aqui vai ajudar. Está chovendo. Estou molhado de novo. Estamina, né? Leva o pequenininho, vai ajudar bastante. Bora. Deixa eu comer umas porcaria, porque até chegar lá... Né? Querendo ou não, vai ajudar. Aí. Bem, agora vai, galera. Agora vai. Não posso morrer de novo. Até trouxe essa carne aqui, ó. Porque se eu morrer agora, mano... Aí já era. Aí eu vou ter que ficar na base. Craftar os itens de novo certo. Para depois vir pegar. Está ligado? Vou até usar isso aqui agora, ó. Mais um. Vou ter que ir na manha. Vou ter que ir na manha. Eu tenho que prestar atenção para mim não encontrar um grupo de lobo. Porque se eu encontrar um grupo, aí não dá. Aí já era mesmo. Ó, Lox lá. Isso que é treta, né, mano? Ó, tem mais um. Tem mais um. Pera aí. Eu ouvi. Bem, acho que não. Engraçado uma coisa, né? É... Os inimigos não recuperam a vida. Ó o pernelongo lá. Vou ter que matar ele, mano. Ai. Toma, seu merda. E ele me atacou e não sugou? Ah, por causa da aura, né? Cadê meu... Vai na manha, Knight. Vai na manha, Knight. Nossa. Ai, lascou. Lascou, cara. Bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Joga fora. Vou ter que jogar um monte de coisa fora, mano. Ó. Não dá stack. Não sei porquê. É um bug louco desse jogo. Beleza. Agora, pega tudo de novo. Dá stack aqui. Dá stack aqui. Meu escudo certo. Meu arco certo. É... Cadê minha espada? Minha espada certa. Que trabalho, hein, cara? Que derro. É uma brincadeira. Isso aqui pode jogar fora. Eu vou ter que levar isso aqui de volta, mano. Porque se eu morrer... É a única esperança que eu tenho de ir, né? Isso aqui eu tinha que levar. É muito bom. Eu uso muito. Mel, eu tenho pra caramba. Não, o carvão pode jogar fora. Isso aqui eu não vou pescar agora. Joga fora. Resina. É importante. Eu uso pra caramba. Caramba, vem pra cá, Lox. Deixa eu encher minha estamina. Que aí eu vou lá, ó. Como isso aqui já abre espaço. Morreu. Ô, louco! Na minha cara! Errou! Volta morrer ainda pra ele. Dano cortante não entra, hein? Não entra, galera. Olha quanta cara! Agora eu vou ter que sacrificar isso aqui, que eu não vou usar. Vou ter que jogar fora. Pra pegar a pele dele. E a carne! Ué! Peguei a carne! Ai, que maravilha! Eu vou matar o outro. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui é o quê? O que eu joguei fora, né? O que tem mais aqui? Isso aqui eu vou ter que levar, mano. Sacrifica isso aqui. Mais importante. Pronto. Agora mato o outro. E vamos embora daqui. Ele não sobe aqui, ó. Tipo, ele buga, tá ligado? Aí eu posso vir aqui em cima, recuperar a estamina e descer pra batalhar. Olha lá, ó. Ui! Cuidado! Vai morrer de novo à toa, vai? Vai morrer de novo à toa. Eu não estou descansado. Que maravilha! É o mais importante, né? Vem, 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 filha da mãe. Ah, ele não ia pra lá? Ah, agora ele vai, né? Ele desviou. Filha da mãe mesmo, viu? Ah, isso mesmo, ó. Ele buga aqui, tá ligado? Espera encher. Ah, agora eu acertei? Maravilha, hein, mano? Muito bom. Nossa, isso aqui parece um túmulo. Espera aí. Poxa, é um minério? Ah, você tá de brincadeira. Pera aí, galera. Caramba. Jurava que era um minério. Bem, consegui recuperar meus recursos. Nossa, gelei. Gelei, mano. Eu vou ali em cima pra gente encerrar, hein? Porque eu acho que... Aqui não vai ter mais nada, hein? Eu acho que aqui era só isso mesmo. E vai ser trampo pra gente conseguir encontrar o próximo boss, hein, galera? O próximo chefão. Vai ser trampo, cara. Olha o trabalho. Esse é o problema, cara. Jogar cansado é tenso. É tenso. Ó, a montanha acaba aqui. Ó, plan... Olha o tamanho dessa planície. Nossa, que que é isso? Olha, lugar excelente pra fazer uma base. Olha que legal, cara. Nossa, mano. Ali é mar que eu estou vendo. É, galera. Aqui também a gente já pode eliminar. Aqui já era. Certo? Pessoal, vou encerrar o vídeo então mais uma vez. Deixe um gostei que ajuda muito o canal. Compartilhem. Obrigado quem está acompanhando a série. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.